Oi, boa tarde. Hoje a gente recebe o Luiz Fernando, que é presidente da Chapa 1, concorrendo às eleições da OAB Santos. E qual o motivo que levou a se candidatar à presidência dessa vez para a OAB Santos? O motivo se deu por conta de um trabalho que eu executo na OAB desde quando eu era formado. Comecei como diretor de cultura e eventos, fui duas gestões como coordenador de escolas superior de advocacia, duas gestões como diretor tesoureiro e agora duas gestões como conselheiro estadual. Esse grupo que eu atuo veio ao meu encontro pedindo que para a União do Grupo, em prol da União do Grupo, que meu nome fosse lançado, que fosse um nome capaz de unir todas as oposições que existiam em Santos contra a atual diretoria. E eu aceitei esse desafio porque eu acredito na força de um trabalho que veio sendo executado durante 20 anos e que construiu tudo o que a OAB tem aqui em Santos. Casa do Advogado 1, Casa do Advogado 2, Escola Superior de Advocacia, Centro Esportes de Lazer e a última conquista, a unificação dos prédios da Escola Superior de Advocacia. Então, toda vez que houve essa união, eu estava esquecendo de um serviço extremamente importante, que é a ligação dos fóruns locais para um ônibus patrocinado pela OAB São Paulo. Então, toda vez que há um trabalho de união com a atual diretoria da subsessão, com a atual diretoria da seccional, nós temos um resultado positivo para a advocacia. Em nome do Marcos da Costa, também sai o candidato em Santos. Ele me pediu para que viesse a Santos, para reestabelecer o diálogo da advocacia santista com São Paulo. Porque, infelizmente, a atual diretoria se comportou como uma chapa de oposição nesses três anos. Ela apoiou o candidato derrotado nas urnas na eleição passada, o doutor Ricardo Saeg. Ela deu mais espaço nesses três anos ao Ricardo Saeg do que ao doutor Marcos da Costa, que é o nosso presidente seccional. E ela criou com isso uma situação de ruptura de diálogo, uma situação de trabalhar de forma isolada, uma situação que se tornou uma ilha. Santos, hoje, está isolada no cenário. E isso só vai se dar com o apoio da OAB São Paulo. A OAB São Paulo é parceira da OAB Santos. A OAB São Paulo tem que estar ao lado da OAB Santos. E para isso precisa de ter diálogo, independente de quem esteja no poder. Porque eu estou preparado, tenho maturidade suficiente, para, na eventualidade de não vencer o meu candidato a seccional, na remota hipótese, eu abrir o diálogo. O mapa eleitoral após a eleição tem que ser rasgado. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu nesses três anos. E eu quero, em prol de um trabalho de uma advocacia, de um grupo político, eu quero resgatar esse trabalho. Quero voltar, colocar a ordem no rumo do crescimento. Quero unir as frentes, tanto de Santos quanto de São Paulo. As eleições já são, semana que vem, dia 18, alguns advogados até já entraram em contato com a gente, perguntando quando ia sair a matéria da outra chapa, porque eles estão buscando mesmo informações para escolher qual chapa votar. E eu queria que você falasse, então, quais são as propostas da chapa 1 para os advogados que ainda estão em dúvida, que ainda estão escolhendo em quem votar? Em primeiro lugar, a defesa intransigente das prerrogativas. Exigir que o Estado Democrático de Direito, que o Estado Juiz, ele cumpra a sua função jurisdicional dentro de um prazo adequado. Apontando quem? Os responsáveis pela demora. Não generalizarmos e dissermos que todos os juízes não trabalham, que ninguém faz o seu serviço. Não, existem realmente problemas pontuais, e esses problemas pontuais têm que ser atacados de forma individual. Aonde? Na mídia social? Não. Temos que atacar esses problemas no CNJ, nas corrigidorias do Tribunal de Justiça. Essa é a minha primeira vocação. A segunda é tornar a OAB impessoal. Os meios de comunicação não podem servir para a autopromoção dos diretores que estão lá. Os veículos de comunicação têm que voltar a ser veículos que divulgam os trabalhos das comissões, o trabalho da diretoria. Enfim, o meio de comunicação tem que ser impessoal e não servir a autopromoção. Quero descentralizar a OAB, levá-la para o Gonzaga, levá-la para a ponta da praia. Quero inserir a mulher dentro da OAB. Como? Criando também o espaço Kids, para que a advogada que tem um filho possa deixar por algumas horas o filho dentro do espaço da OAB, preparado para isso, e possa fazer uma diligência, possa fazer uma audiência, possa, enfim, estar na sua plenitude no mercado de trabalho. E, para finalizar, no âmbito nacional, no meio do ano, o deputado Eduardo Cunha, ele fez comentários em relação à OAB, criticando e colocando em votação, inclusive, um projeto que tiraria a autonomia da OAB, que extinguiria o exame de ordem. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso é um absurdo. Um absurdo dos maiores. Está indo na contramão de todo o pensamento que a sociedade exige dos profissionais transformando. Não só do direito. O exame de ordem já é uma realidade. O exame de ordem tem a simpatia da sociedade, porque ela qualifica, ela exige a qualificação mínima do profissional que vai ingressar no mercado de trabalho. Porque esse advogado que passa no exame de ordem, ele já está apto, no dia seguinte que tem a carteira da OAB, a advogar em qualquer instância do país. Seja uma causa no Juizado Especial, seja uma causa no Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio, do direito de liberdade, de ir e vir das pessoas. Então, ele já está apto a isso. Então, Eduardo Cunha, infelizmente, está na contramão da história, não só com a OAB, mas com diversos assuntos da maior relevância para o país. É uma pessoa que não merece o nosso crédito e o nosso respeito nesse aspecto. Temos diversos deputados da região e do Brasil inteiro na defesa do exame de ordem. E vamos lutar pela sua manutenção, porque a manutenção do exame de ordem garante ao cidadão, ao juros de sonado, uma defesa qualificada para os seus direitos e interesses na justiça. Muito obrigada pela participação aqui na Boca News TV, Luiz Fernando. E abro a oportunidade para você convidar os advogados para o próximo dia 18. Quero convidar a todos para, no dia 18 de novembro, na Câmara Municipal de Santos, a votar na Chapa 11 em São Paulo, com o nosso presidente Marcos Acosta, em Santos. Na Chapa 1. É muito importante para que a OAB Santos volte ao rumo certo. Trabalhar em união com a OAB São Paulo. E para isso, esse voto tem que ser casado. Esse voto tem que ser junto. Chapa 1 em Santos, Chapa 11 em São Paulo. Conto com o apoio da de Boca Sessantista para colocar a OAB Santos no rumo certo.